De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% a 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, ela tende a cair, ficando inclusive abaixo de 30%. Deve ser por isso, Marina, que eu estou nessa situação. Sim, essa baixa umidade pode causar diversos problemas respiratórios. A gente vai entender melhor na matéria. Olha aí! Você já deve ter notado que em determinados períodos do ano é mais fácil ficar resfriado. Isso porque as inflamações das vias aéreas estão muito ligadas ao tempo e à umidade do ar. Nessa época do ano, os consultórios, os hospitais, eles ficam lotados, repletos de pessoas com sintomas nas vias aéreas superiores, causados por essas infecções. Isso afeta todo o contingente da população, mas afeta preferencialmente os grupos mais fragilizados, que são principalmente as crianças e as pessoas muito idosas. Essas pessoas terminam sendo mais afetadas. A gente chama infecção de vias aéreas superiores esse conjunto de infecções que atinge essa região. Então, pode afetar a garganta, o nariz, o ouvido. Até o local mais afetado na pessoa, onde vai incomodar mais ela, pode variar. Geralmente, os quadros virais são mais leves e os sintomas vão embora em poucos dias. Mas quando a situação do paciente piora, é importante procurar um médico e tomar outras medidas, como o uso de antibióticos. Os quadros mais precoces, mais iniciais, geralmente são virais. Então, nesse caso, não há necessidade de usar antibiótico. Você vai apenas fazer um tratamento sintomático direcionado ao lívio dos sintomas do paciente. Se o paciente estiver com febre, ele vai tomar medicação antitérmica. Se o paciente estiver com dor, ele vai tomar analgésico. Se o nariz estiver entupido, ele vai tomar algum descongestionante. Se estiver com tosse, algum antitucígio. A gente coloca tudo isso na prescrição. Mas os quadros virais, digamos, eles são autolimitados. Não é um tratamento específico, não requer isso. Geralmente, os quadros virais dentro de, no máximo, 5 a 7 dias, o paciente evoluiu para a cura. Agora, aqueles quadros que se prolongam por mais de uma semana, que a pessoa começa a ter secreção amarelada, esverdeada, saindo do nariz ou da garganta, que a pessoa começa a ter uma tosse cheia, quebrando, muito persistente, aí esses quadros é porque eles já evoluíram para uma infecção bacteriana secundária. E aí, muitas vezes, eles vão requerer a utilização de antibióticos para a resolução daquele quadro. E os alérgicos, então, sofrem o ano todo com o nariz irritado, além de ficarem mais suscetíveis às infecções virais e bacterianas. Quando eu entro em algum local mais empoeirado, mais fechado, eu percebo que eu começo a espirrar mais. Na hora de dormir também, eu tenho muito problema de congestão nasal, você sente as vias aéreas obstruídas. Então, prejudica muito a qualidade do sono por causa disso. Na hora que eu vou tomar banho também, pela manhã, que é quando geralmente você lava o nariz direitinho, aí na hora que eu saio do banho, eu já percebo o meu nariz mais congestionado também e também espirro muito. Mas eu percebo que no período chuvoso, que é o período que a umidade está maior, as minhas crises de rinite, elas aumentam, né? Porque aí muda o tempo e a gente já percebe também aquela congestão nasal, as vias obstruídas e tudo, aquela sensação de não conseguir respirar direito. No caso das alergias, não há uma cura milagrosa, mas existem medidas que ajudam a diminuir os sintomas da doença. A pessoa alérgica, além de ter os problemas da alergia, ela vai ter uma maior facilidade de ter viroses, porque o vírus adere mais facilmente à mucosa nasal dela do que de uma pessoa não alérgica. Então as infecções virais são recorrentes nesse grupo de pessoas, entendeu? Inclusive, uma maneira de você minimizar isso é você tratando bem os quadros alérgicos. Quando eu atendo um paciente que ele é alérgico e tem essa reclamação de que está o tempo todo tendo infecções recorrentes, o que a gente vai fazer? Além de tratar a infecção, uma coisa ali aguda, momentânea, a gente vai fazer um tratamento a longo prazo, crônico, para alergia do paciente, usando medicações, geralmente antihistamínicos orais e corticóticos tópicos nasais, sprays nasais, lavagem nasal com soro fisiológico. Fazendo esse tratamento a longo prazo, a gente consegue diminuir tanto as crises alérgicas, como até diminuir as infecções de vias aéreas superiores que o paciente apresentaria, porque ele está tratando melhor a alergia dele. Como eu já falei, a alergia predispõe à infecção. Tá aí, gente. Acabei até de me consultar aqui junto com o doutor Hélio. Obrigada, doutor. Obrigada, Bruna, pela matéria.